Rapaziada, era essa que vocês queriam? Mano, já vou falar pra vocês. Ela precisa de uns detalhezinhos, tá ligado, mano? De arrumar, no papo. Tem umas coisinhas, mas é minha, mano. Ela vai dar uma tensão e ela vai ficar uma bala. Piquei uma bateria, tá ligado? Uma gasolina. Pegando as mãos dela de volta, que ela parece uma bróis. Tem vista da TAIG, tá ligado? Ainda vai acabar com o mundo com ela, acredita. Essa gasolina só não pode acabar comigo agora, mano. Irmão, né? Seguinte. Tá tendo logo o comando ali. Vou ter que desenrolar de algum jeito. Vamos ver o que vai dar isso aí, mano. Ok, isso aqui já não pode, ficou parado aqui, tá ligado? Mas aqui não tem jeito. Aqui já vira o retrovisor de canto assim. Mas fica como? Orando? Meu Deus, meu senhor. Me ajuda. Por favor. Ela precisava só de um dono, rapaziada. Eu andei na moto, eu vi com a moto, tava pelo. Falei, o quê? Só esses detalhezinhos mínimos assim, mano. Eu arrumo. Mano, deixa eu vir. O cara nem andava na hora direito, rapaziada. A bateria dela tava como? Nem ligou a moto lá na hora. Nossa, agora não vai viver. Vambora. Vambora. Chegando no posto, eu vou mostrar lá pra vocês. Se chegar, mano. Falei com uma neurose, mano. O posto tá longe, hein, mano. Não sei se vai chegar, mano. Não sei se vai chegar, mano. Não sei se vai chegar, mano. Não sei se vai chegar. Vou mostrar lá pra vocês aqui agora. Compa, rapaziada. Neutrão. Me chamar aqui com a valanda que eu sonhava de novo, filho. Toma. Mano a nossa, hein, filho. Rapaziada, eu vou encapar esse banco aqui, tá ligado? Tirar esses ferros, jogar no lixo, colocar o da Jive mesmo, o medalhãozinho. Sacar esses retrô. Compa, como é que não vai deixar ela? Essa placa aqui também, mano. Nem queria aqui. Vai ficar do jeitão que o Paulo gosta. Compa, hein. Compa, os próximos conteúdos que vai vir, hein. Vamos. Pedrada. Bom, beleza? V50 de gasolina, por favor, mano. Sim. Isso. A maquininha passa ali dentro? Eu vou ir lá passando, então. O que é, mano? Obrigado. Valeu, querido. Valeu, chefe, obrigado. Por favor. O que é, mano? Como é que eu vou passar aqui? Como é que eu vou passar aqui? É. Desculpa aí, falou. Beleza, fecheu aí. Você tinha aí, mano? Obrigado. Primeira abastecida dela, hein. Vamos levar a bichona pra casa. Olha o barulhinho dela. Vamos embora, rapaziada. Que Deus nos acompanhe. E que nós não troubemos dele na viatura. Vai dar certo. Oxi. Meia, meia, assim, mano. Ó. Morre fácil. Se eu não vou ficar no farão, não vou ficar no farão buscando, não. E a reserva não apagou. Esse fadar não é de moto, não é só de carro. Mano, não tô saindo muito que ela tá... Meu Deus do céu, mano. Tá sem o farão, troco. A luz dela queimou, tá já. Dá mal medo dos caras entrarem na minha frente. E... Mano, eu vou falar pra vocês. Eu não consegui nem cair na ficha ainda que eu peguei a moto. E a... Com medo da poxa aqui, mano. Quando eu vi, eu vi logo um comando. Chegado, nós vai ver. Se tiver tendo ainda, mano. Nós vai ter que fazer uma caminhão maluca. E essa moto tá até sem farol. Nossa senhora. O Paulo... O Paulo é... O Paulo é chapado da cabeça, mano. Sério, louco. Se usar o radar, quebra, mano. Mano, eu vou fazer uma loucura aqui. Ó. Olha lá os comandos lá, tá vendo? Não tem como passar por lá, não, mano. Nossa, os caras saíam dali esse pó. Passaram lá atrás. Nossa, eu vou ir. Nossa, a gente vai ter que não passar aqui, não. Sem chance. Vamos tacar, macho. Nossa, mano. Dava pra ir suave. Os caras tinham saído de lá, já, mano. Mas já era. Deus quis assim. Nem vou envolvendo essas paradas aqui. Às vezes é nóis que erra mesmo, né, mano. Mas é muito cabeção, mano. Ô. Vamos embora. Ah, não, mano. É mosquinha, ó. Tem como fazer um gato aqui, ó. Vou subir por aqui de novo, tá ligado? Aí ele em cima nós faz um gato. Não faça isso em casa. Mano, não tem como, mano. Isso eles mexem, mano. Mano, vou pular esse canteiro aqui. Se liga. Tem que fazer isso. Se ela morrer aqui... Não, não liga mais. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Esse aí, ó. Já sentei na moto. Os retrovijou. Os retrovijou já sentiu aqui, ó. Já sabe que eles vão sair daqui. Aí, os caras estão do outro lado. Tá meca. Ó os parceiros sem troca aí também. Ó os parceiros sem troca aí também. Ó os parceiros sem troca aí também. Vamos lá. Não, já tô na quebrada, fio. Já era, minha tropa. Não, aqui já era agora, fio. Tá com nós. Mano, aqui é perigoso. Tem vários óleos, tá ligado? Passa bom nesse caminhão. Mano, tem que trocar a bateria dela, rapaz. Ela é amanhã, mano. Eu já vou lá na missão, já gravo pra vocês, fechou? Oi, tá vendo? Acho que é bateria.